Aleluia Queridos irmãos e irmãs que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas capítulo 5 versículo 17 a 26 Um dia Jesus estava ensinando e isso a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei Vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém E a virtude do Senhor o levava a curar Uns homens traziam um paralítico em um leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo Mas não achando por onde introduzi-lo devido a multidão Subiram-no no telhado e por entre as telhas o desceram com um leito no meio da assembleia diante de Jesus Vendo-lhes a fé ele disse Homem, teus pecados estão perdoados Os escribas e fariseus começaram a murmurar dizendo Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos Jesus respondeu dizendo Por que murmurais em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados ou dizer Levanta-te e anda Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados Disse ao paralítico Eu te digo, levanta-te, pegue o teu leito e vai para casa E imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa Louvando a Deus e todos ficaram fora de si, glorificando a Deus E cheios de temor e diziam Hoje vimos coisas maravilhosas É muito bonito, irmãos e irmãs Vermos a fé daqueles homens Que queriam apresentar o seu amigo paralítico a Jesus Onde eles foram levar este paralítico para Jesus Mas Jesus estava rodeado de pessoas E eles não conseguiam apresentar este amigo Mas eles queriam de qualquer maneira que Jesus visse este amigo Porque eles acreditavam Que Jesus o vendo, Jesus ali o tocaria E ele poderia ser curado Então eles pensam uma maneira Destelham a casa para descer este paralítico pelo telhado Olha como é bonito ver que quando Alguém quer algo de Jesus Quer apresentar algo para Jesus Não mede esforços para que isso aconteça Eles não mediram esforços Então eles destelham a casa e descem este paralítico Para que Jesus possa fazer algo por ele E aqui nós temos um primeiro ensinamento Quando nós queremos algo de Jesus Queremos apresentar alguém para que possa ser tocado por Jesus Por meio da nossa oração Nós também devemos fazer um sacrifício Um sacrifício de amor Irmos até Jesus com a nossa oração Apresentando Colocando esta pessoa diante do Senhor Mesmo que nos custe algo Talvez fazendo uma promessa Talvez fazendo um sacrifício Um jejum Um terço Mas colocando esta pessoa diante de Jesus E quando eles colocam Jesus que ali vai curar Jesus que vai dar o perdão dos pecados Surge a grande discórdia Jesus lê no coração daqueles fariseus Que eles veem e questionam Jesus como aquele que perdoa O grande perdoador dos pecados E Jesus então que contradiz ele Perdoa os pecados deste homem e o cura Para mostrar que ele é o Senhor da vida Que ele é aquele que tem o poder Tanto de perdoar os pecados Quanto de curar o corpo Porque para Deus perdoar o pecado Ou curar o corpo Não é nada Porque Deus é o Senhor do corpo E o Senhor da nossa alma Que nós possamos hoje entregar Toda a nossa vida Nossa história O nosso corpo Muitas vezes doente A nossa alma ferida No coração do nosso Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Permanecemos na paz Abençoe-vos o Filho e o Espírito Santo